Salve Santa Mãe, que destes à luz o Rei do Céu e da Terra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos juntos de Maria Santíssima, que está aqui conosco no santuário, está aqui conosco na sua imagem, e Maria Santíssima não atrai ninguém para si, Maria não atrai ninguém para o seu imaculado coração somente. Maria, como boa mãe, quer conduzir os seus filhos a Jesus Cristo. E nós que somos filhos de Maria, filhos da Igreja, Maria sabe que nós precisamos do alimento certo, o alimento justo, para podermos crescer como os filhos de Deus. Não precisamos somente da Eucaristia, precisamos da Eucaristia e da Palavra de Deus. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, Maria o sabe, precisa do pão da Eucaristia e do pão da Palavra. É alimentado destas duas mesas que podemos verdadeiramente enfrentar o nosso dia a dia como verdadeiros cristãos. No silêncio do nosso coração, reconheçamos, irmãos e irmãs, nossos pecados e nossas faltas, de maneira especial, todas as vezes que descuidamos da mesa da Eucaristia ou da mesa da Palavra de Deus. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos e servas a perfeita saúde da alma e do corpo, e, por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início do livro do Apocalipse do Apóstolo, o São João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que há de acontecer, muito em breve. Ele o deu a conhecer ao seu servo João pelo anjo que enviou. E João confirma a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo em tudo o que viu. Feliz de quem lerem e dos que ouvirem as palavras desta profecia e observarem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da Ásia, a graça e a paz vos sejam dadas por aquele que é, que era e que há de vir, e pelos sete espíritos que estão diante do seu trono. Eu ouvi o Senhor que me dizia, O anjo da igreja de Éfaso escreve, Eis o que diz aquele que tem as sete estrelas na sua mão direita e caminha no meio dos sete cão de labros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos sem os serem e descobristeis que eram mentirosos. Tens perseverança e sofreste pelo meu nome sem desanimar. Mas tenho contra ti que perdeste a tua caridade primitiva. Lembre-te que onde caíste, arrepende-te e pratica as obras anteriores. Palavra do Senhor Salmo responsorial Refrão Ao vencedor darei a comer da árvore da vida. Ao vencedor darei a comer a árvore da vida. Feliz o homem que não segue os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida. É como a árvore plantada à beira das águas. Dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida. Aleluia, 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 Aleluia. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola, sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe, O que queres que eu faça por ti? Ele respondeu-lhe, Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito atual. A Palavra de Deus é sempre atual. Ainda que estamos falando de textos escritos há dois mil anos atrás, e quando falamos do Antigo Testamento, três mil, quatro mil anos atrás, a Palavra de Deus é sempre atual. Porque é Palavra de Deus. Não é um livro de poesias. Não é um livro de histórias. Não é um livro com grandes e belos pensamentos. É Palavra de Deus. Então, quando estamos na missa, ou especialmente quando estamos em casa, e devemos ler a Bíblia também em casa, não somente escutar na missa, quando ouço a Palavra de Deus, quando leio a Palavra de Deus, a grande pergunta que tenho que fazer é esta. O que esta Palavra tem a ver comigo? Porque simplesmente ouvir ou ler a Bíblia para saber a memória não serve. Ninguém vai para o céu porque sabe de cabeça os salmos ou conhece de cor os mandamentos de Jesus. Ninguém vai para o céu porque isto o diabo também o sabe. Quando foi tentar Jesus, citava a Palavra de Deus. Não fez um discurso elaborável. Citava a Palavra de Deus. Qual é a diferença entre nós e aqueles que não fazem a vontade do Senhor? Que nós procuramos com todo o coração, com toda a mente, com toda a nossa alma, fazer com que esta Palavra se torne carne dentro de mim. Que a Palavra de Deus encontre dentro de mim um espaço para que ela possa me transformar. Vejam que até mesmo o papel se deixa imprimir, estas folhas se deixam imprimir com a Palavra de Deus. Mas e você? E eu? Deixamos que a Palavra de Deus deixe uma marca dentro do nosso coração? Esta é uma grande pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Dizia que o Evangelho de hoje é muito atual porque fala de um cego. Fala de alguém que mendicava, que pedia esmolas. Sabemos que os cegos no tempo de Jesus não tinham uma vida fácil, mas até mesmo não muitos anos atrás, os que têm cabelos brancos há mais tempo, sabem que um cego não podia trabalhar como hoje, não tinham todas as facilidades que nós temos hoje de instrumentos, de celulares que os cegos podem usar, não tinha a leitura bralho em todos os lugares, era muito difícil a vida de um cego. Dependia sempre de alguém e muitos, quando não tinham ajuda, tinham que mendigar, tinham que pedir esmolas. Aquele homem está ali, como muitos hoje, talvez não os cegos, mas quantos pobres ainda hoje precisam viver de esmolas? Quantos hoje, no tempo presente, que estamos vivendo, então, quando lemos a palavra, devemos pensar também no tempo que estamos vivendo, quantos refugiados se encontram nessa situação, em campos de concentração, muitas vezes? Eu entendo as dificuldades de acolher as pessoas que vêm aos milhares de outros países, de outras religiões, mas é exatamente ali que a gente precisa mostrar a força do cristianismo, a força do evangelho, a força do perdão, a força da partilha, é exatamente ali. Este é o grande desafio para nós, no nosso tempo, criar, estabelecer, é claro, regras, tudo isso precisamos fazer, mas movidos pela caridade, não pelo desejo de ter Jesus só para a gente, como aquelas pessoas, o cego pedia ajuda, filho de Davi tem piedade de mim, e tinha gente falando, fique quieto, para de falar, não incomoda o mestre, o mestre é nosso, você fica aí sentadinho, você não pode seguir o mestre, você não o vê, nós seguimos o mestre, muitas vezes nós nos encontramos em situações assim, não queremos que os pobres nos incomodem, não queremos que os famintos nos incomodem, os estrangeiros nos incomodem, nos encontramos com essas pessoas, fica quieto, não incomoda o mestre, aí está um grande desafio para nós, quantos precisam de Jesus, quantos estão gritando e Jesus às vezes não está ouvindo a voz deles, Jesus está longe, mas você está perto, é você que tem que falar para estes homens e mulheres, aquilo que alguém da multidão disse, é Jesus que passa, e certamente ele deve ter dito, ele pode te curar, e eu gosto de pensar que talvez este que disse, é Jesus que passa, foi até Jesus, olha, tem um cego ali senhor, o senhor não percebeu, tem um cego ali, e Jesus manda chamar o cego, o cego que antes estava excluído, fora daquela multidão que seguia Jesus, Jesus diz a palavra, o colocou no meio, diante de todos, para que todos pudessem ver, olha, todos vocês passaram pelo cego, quem se dispôs a ajudá-lo? Jesus coloca aquele que precisa, o pobre, o indigente, a mulher, a criança, o jovem, o ancião, Jesus coloca no centro, porque para Jesus o importante é o homem, Deus coloca o homem no centro, tanto é verdade que Jesus se fez homem, se fez carne, não é um anjo, Jesus é homem, o filho de Deus se encarnou e se fez homem, como eu e como você, colocou o homem no centro, o homem com suas dores, com suas dificuldades, o homem com seus pecados, para que o homem possa ser curado, Jesus cura o cego, e quer curar também muitos outros cegos, muitos outros indigentes, que você conhece, talvez no teu trabalho, talvez na tua comunidade religiosa, talvez no teu país, de onde você veio, quem precisa ouvir da tua boca, Jesus passa, nossa senhora pode te ajudar, vem comigo na igreja, vamos rezar juntos, olha, eu vou a Fátima, vou rezar por ti, quantos precisam, quantos não tem força para se levantar, para seguir Jesus, quantos se encontram ali pelas estradas da vida, como este cego, impotentes, mas você pode, você tem fé, pode ser pequenina, menor que um grão de mostarda, mas você tem ainda fé, você está aqui, você vai numa igreja rezar, então você pode ajudar o outro, o milagre da fé, que quando nós partilhamos a fé, quando nós partilhamos o pão, ele se multiplica, o milagre da caridade é assim também, então a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é esta, quem você pode ajudar, quem, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na fila do supermercado, na fila do banco, quem você pode ajudar, velho, novo, criança, todos precisamos de Jesus, e você tem Jesus, e você pode ajudar, a segunda reflexão que eu queria fazer brevemente com vocês, é aquela que eu já falei no início, quando lemos o Evangelho, devemos pensar o que esta palavra tem a ver comigo, e onde eu me encontro neste Evangelho, e quem é você neste Evangelho, você é daqueles que seguem Jesus, e querem Jesus só para você, você é daqueles que anunciam Jesus, ou eu queria convidar vocês hoje a se colocarem no lugar deste cego, daqueles que precisam, porque todos nós precisamos, eu, Padre Marcelo, preciso, o Papa Francisco precisa, por isso que ele pede orações, todos nós somos indigentes, mendicantes da misericórdia divina, do amor de Deus, todos nós, os cegos e os pobres, os aleijados, os refugiados, muitas vezes usam roupas rasgadas, muitas vezes não tem bem o que vestir, nós temos, graças a Deus, mas apenas, logo que a gente coloca um casaco mais bonito, ou um sapato melhorzinho, a gente acha que não precisa mais da ajuda de ninguém, e não é assim, todos nós precisamos da ajuda de Deus, qual é a ferida do teu coração, qual é a tua cegueira, qual é o câncer que está corroendo a tua alma, o que te impede de ser mais de Deus, o que te impede de suplicar de todo o coração como este homem, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, olha a minha dor, filho de Davi, vem curar o meu coração, peçamos hoje, irmãos e irmãs, a Deus que nos conceda esta graça, neste momento de silêncio que faremos, e se para você é difícil, falar diretamente com Jesus, fala com ela, fala com a mãe, ela com certeza, vai te levar, devagarzinho, para perto de Jesus, para que ele possa também, restituir a você, que é cego, que é cega, a visão, aquela que é verdadeiramente importante, aquela que nos faz contemplar o céu, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. e a palavra, eu vou te levar, 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 Queridos irmãos e irmãs, em pé, apresentemos a Deus nosso Pai, nossas preces, nossas intenções. Responderemos juntos, Senhor, escutai a nossa prece. Pelos fiéis que nas provações chamam por Jesus, pelos catecúmenos que passo a passo o descobrem e por todos os que, pelo Filho, louvam o Pai, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas igrejas que estão nas mãos de Cristo, pelos que o Senhor louva pelas suas boas obras e pelas que Ele convida à fidelidade primeira, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pastores que trabalham com perseverança, pelos que perderam a sua caridade primitiva e pelos que se arrependem e voltam a ser o que já foram, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cegos que vivem tristes e sem esperança, pelos que recuperam a vista que tinham perdido e pelos que, pela fé, veem a Deus, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos fiéis que renovam as promessas bastismais, pelos que reconhecem no seu íntimo, foi a fé que me salvou e pelos que, por ela, glorificam o Senhor, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que, por intercessão de Maria Santíssima, possamos com confiança dizer a Deus qual é a nossa ferida, qual é a nossa dor, qual é a nossa cegueira, a fim de que sejamos profundamente por ele curados, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai Santo, as preces que nós, por Maria e Jesus Cristo, vos apresentamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Bendito sejai, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que, para nós, vai se tornar pão da vida. Amém. Bendito sejai, Senhor Deus do Universo. Amém. 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 Bendito sejai, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que, para nós, vai se tornar vinho da salvação. Amém. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem, ele que, ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente Fernandina, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, irmãos, guiados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dali-o a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Bendita seja a Virgem Maria que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai. Amém. 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 Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, não importa tanto em qual estrada você está caído. Não importa se você é cego, surdo, mudo, paralítico. Não importa qual é a doença do seu coração. Não importa. O que importa é saber se você quer se livrar dela. Se você quer estender a mão e falar, filho de Davi, tem piedade em mim. Senhor, olha a minha dor. Cura o meu coração. E repito, se é difícil falar direto com Jesus, porque a tua ferida é muito grande, fala com ela. Fala com a tua mãe. Pede a Maria que está aqui fora da igreja, que te ajude a caminhar dentro da igreja, dentro do coração de Jesus. Nada que se peça a Maria não chega no coração de Deus. Tem confiança. Pede a mãe. Lembre de quando você era criança. Você nem sabia andar, nem comer você sabia. A tua mãe fez tudo por ti. A mãe do céu continua a fazer a mesma coisa por ti. Tem confiança. Tem coragem. Ela te ama. Jesus te ama e te quer ver no céu. O Senhor esteja convosco. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, Rainha da Igreja e Rainha de Fátima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e, de paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Amém. Dirigindo-nos com confiança à Virgem Maria, entreguemos a ela nosso coração rezando. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis vós entre as minhas. Bendita o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. 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 Amém.